E aí, você ligado aqui no YouTube da Itatiaia, abraço pra todo mundo que acompanha o nosso canal. Hoje o assunto é Mineirão. Vamos seguir debatendo sobre essa situação que envolve a Minas Arena, o governo de Minas Gerais e também o Cruzeiro, já que a Raposa, por meio do Ronaldo Fenômeno, já disse que não manda mais partidas no estádio nesse ano de 2023. Na verdade, não mandará seus jogos em 2023, por isso, inclusive, jogará no Independência no final de semana. Antes da gente entrar direto no assunto, roda a vinheta. Vamos lá então, vamos falar dessa situação que envolve Mineirão, Cruzeiro e governo de Minas, relembrando um episódio importante que foi até pauta aqui na Itatiaia em outubro de 2022, em uma entrevista exclusiva com o governador Romeu Zema, no dia 4 de outubro, no programa Rádio Esportes, o repórter Ailton do Vale perguntou ao governador Romeu Zema o que ele esperava naquele momento em relação ao Mineirão e ao Cruzeiro, já porque nos bastidores se falava de uma possível gestão compartilhada no estádio. Vamos lembrar? E eu, como mineiro, ficaria muito satisfeito do Mineirão estar em mãos de um time mineiro, principalmente se for o Cruzeiro, que é um estádio emblemático. Então, as conversas estão caminhando. Já existe uma empresa lá que hoje é a concessionária do Mineirão, que vai ter o contrato respeitado, é lógico, mas tudo em termos contratuais, como eu disse, desde que honrada as multas previstas pode ser feito. Então, estamos aí vendo, quem sabe o Cruzeiro consegue investidores que honrem a multa com essa empresa e, juntamente com o Cruzeiro, passe a administrar o Mineirão como se fosse um estádio do clube. Então, através aí de engenharia financeira, etc., é possível, sim, que o Cruzeiro venha a ter o Mineirão como estádio do clube, o que seria muito honroso para Minas Gerais. O Atlético está aí prestes a inaugurar o seu estádio e o Cruzeiro teria o dele também. Está aí, então, o governador Romeu Zema. Palavras dele em outubro do ano passado, em entrevista ao programa Rádio Esportes, ao repórter Ailton do Vale. E o que mudou de lá para cá, de outubro do ano passado, para janeiro de 2023, já que temos visto aí várias movimentações envolvendo o Cruzeiro, o Mineirão e o governo do Estado. O ponto principal é que o Ronaldo Fenômeno, com sua força mundial na Ronaldo TV, disse que o Cruzeiro não mandaria suas partidas no Gigante da Pampulha em 2023 e que, se dependesse dele, essa decisão já teria sido tomada até anteriormente, no ano de 2022. Por quê? O Cruzeiro tenta um acordo comercial com a Minas Arena e entende que aquilo que é proposto, tanto pela Minas Arena ou aquilo que o Cruzeiro deseja acontecer, que aconteça no Mineirão, da parte de vista comercial, não há um acordo mútuo entre as partes, entre a concessionária do estádio e também o Cruzeiro. O que a gente sabe é que o Cruzeiro deseja ampliar os seus ganhos no estádio, também arrecadando com bares, estacionamentos, além da bilheteria que o Cruzeiro já tem aí a parte total dos ingressos, destinando 15% da renda para a Minas Arena. O que a gente também acompanha nos últimos dias, tem acompanhado essa situação do governo estadual que montou aí um comitê com representantes do próprio governo, convidou aí representantes da Minas Arena, de todos os clubes mineiros, Cruzeiro Atlético e América e também integrantes da sociedade civil, até da FMF também, a Federação Mineira de Futebol, para encamparem aí esse comitê, onde várias questões serão discutidas e o próprio secretário Fernando Marcato, de mobilidade e infraestrutura, na verdade, infraestrutura e mobilidade, a secretaria de governo, já fez uma solicitação para que a Minas Arena apresente aí o seu cronograma nos próximos 12 meses, na verdade, o cronograma de 2023. A Minas Arena já recebeu esse convite, vai nomear aí esses dois representantes para a formatação desse comitê. O governo entrou forte para tentar resolver essa situação, lembrando, claro, o governo de Minas Gerais faz repasses entre 3,5 milhões e 4 milhões de reais a partir deste ano para Minas Arena como um complemento financeiro que está estabelecido no contrato da parceria público-privada, a famosa PPP. O governo quer diminuir esse repasse, já mostrou esse interesse também à Minas Arena e aí, segundo o próprio governo, a Minas Arena faz um estudo por meio de uma consultoria, mas ainda não deu a resposta para o governo em relação a essa solicitação de diminuição da parcela, diminuição desse repasse do governo para a concessionária do Mineirão, do estádio. Então, essa é a situação, muita coisa acontecendo, ainda não se tem uma decisão final em relação à volta do Cruzeiro ao estádio. O que a gente sabe e o que o próprio diretor comercial da Minas Arena tem abordado é que há o interesse do Mineirão em retomar as conversas, mas desde que as propostas, desde que tudo seja discutido naquele famoso ganha-ganha, não só um lado ganha e o outro perca, mas que todas as partes, governo, Cruzeiro ou os outros clubes e o Mineirão também possam ganhar e que seja respeitado o contrato firmado ainda na época de reforma do Estado, do estádio, que todo mundo sabe ficou pronto em 2013 para a Copa das Confederações e Copa do Mundo realizado no Brasil. Houve, então, aí uma questão comercial também envolvendo a reforma do estádio Mineirão. Todas as novidades que surgirem e aparecerem, claro, você vai acompanhar aqui no nosso YouTube, também no itatiaia.com.br. Esse vídeo é para apenas relembrar o que o governador Romeu Zema tinha de desejo, que era uma gestão compartilhada aí, tendo o Cruzeiro como o concessionário, digamos assim, do Mineirão. Ficamos por aqui, queremos a sua opinião, use o nosso chat, mande a sua mensagem, deixe aí a sua opinião sobre essa situação toda que envolve Mineirão, Estado de Minas Gerais e também o Cruzeiro. Aguardo sua participação. Um abraço.